E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Fioza trazendo mais um vídeo aqui no canal Clayton Fioza, parece que virou moda humilhar os outros, né? Por que eu estou falando isso? O Brasil inteiro repercutiu a situação daquele motoboy, humilhado por aquele cidadão que não merece nem sequer o nome citado, causou um rebuliço, mas no final deu tudo bem aí para o motoboy, porém ontem uma situação semelhante aconteceu aqui em Fortaleza, na Lagoa do Urubu, no bairro Floresta, ou Comunidade Floresta, como outros chamam, que ficam ali nas proximidades do presidente Kennedy, um policial militar, um sargento da polícia militar, ele simplesmente humilhou um vendedor de frutas que estava ali numa praça que fica próximo a uma base da polícia militar. pra você ter uma ideia de como tudo aconteceu, dá uma conferida aí. Eu sou papai isso não, eu sou papai isso não, você está me prejudicando, você está me prejudicando, você está me prejudicando, mano. Meu Deus do céu, mano. Tô morrendo de medo deles. Eu também sou cidadão, não sou vagabunda. E aí, vocês conferiram, né? Bom, o nome do rapaz é João Vitor, ele é morador da comunidade Floresta e essa venda dessas frutas seria destinada para a compra da feira na sua casa. Segundo a sua esposa, Isa Maria, ele chegou em casa chorando com a perna machucada por conta dele ter dado um chute ali no carrinho, com raiva, claro, né? Você está ali para vender, para poder conseguir alguma coisa e de repente vem um policial, eu não vou dizer nem policial não, um elemento usando uma farda da polícia militar. E fez o que fez? Covardia, né? Bom, imediatamente a polícia militar, né? E também junto com a Secretaria de Segurança Pública, quando tomou conhecimento, afastou o sargento de suas funções e o caso está sendo apurado. Lembrando que não devemos generalizar. A instituição Polícia Militar do Estado do Ceará é uma instituição que está ali em defesa da sociedade. É claro que em todo canto tem os bons e tem os maus. Nesse caso aí, esse sargento aí está na turma dos maus. Espero que venha ser resolvido logo este caso. Bom, eu espero que você tenha gostado aí desse breve vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal, Cleiton Filsa, qualquer novidade com relação a esse caso que aconteceu aqui em Fortaleza, eu trago para vocês aqui, inscritos do canal, ok? Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau! 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 Tchau!